Situações nessa vida me fazem sentir Que não sou forte a ponto de até resistir Nesses terríveis momentos os maus pensamentos me querem levar Ao extremo de vida que meu equilíbrio se deixe enganar Instantes que se prolongam tentando mudar Tudo que já se fez novo pois Cristo mudou Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer Sou vencedor e ninguém poderá me deter Pois eu sei que jamais eu provado serei Além do que eu possa suportar E se ainda eu cair e pensar que é o fim Jesus me é que segue junto a mim Pois eu sei que jamais eu provado serei Além do que eu possa suportar E se ainda eu cair e pensar que é o fim Jesus me é que segue junto a mim Amém!